Música Segundo publicação da Secretaria de Turismo de Itapes em uma rede social, as placas de informação instaladas no calçadão da Praia do Centro foram substituídas nesta semana. Mas poucas horas depois da reposição, as placas foram alvo de vandalismo e mais uma vez foram quebradas. A instalação das placas no verão 2015-2016 foi incentivada pelo projeto de turismo na Costa Doce e teve bom resultado durante a temporada. Mas antes mesmo do fim, já haviam sido destruídas. Neste ano, não foi diferente. E aquelas que poderiam ser uma forma de os turistas conhecerem um pouco mais a cidade já estão depredadas. E aí 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 E aí